Eu tenho entrevista com o treinador Samuel Dias da equipe de transição do Botafogo que neste sábado enfrenta o Novo Horizontino no estádio Santa Cruz Botafogo que vem de duas vitórias na competição Samuel, com uma equipe de idade inferior a 20 anos o Botafogo conquistou duas vitórias em dois jogos na Copa Paulista Esperava essa campanha nos dois primeiros jogos? Eu gosto de ressaltar a entrega dos atletas Eles fizeram por merecer esses dois jogos É uma competição muito difícil de um nível profissional que a gente não estava acostumado a competir E vale ressaltar a entrega dos atletas a proposta que eles abordaram durante os treinamentos durante o jogo principalmente o que a gente pede e eles têm feito por merecer os resultados Claro que com muito pé no chão, muita humildade a gente só está no início do trabalho a gente está no começo de toda a nossa carreira e eu acho que a entrega, o comprometimento é muito importante para essa sequência boa que a gente teve nesses dois primeiros jogos Samuel, você citou a entrega, o comprometimento Quais foram assim, na sua opinião, qual foi o diferencial mesmo do time nesse momento? Qual foi o ponto forte desse time nos dois primeiros jogos? Eu acho que eles entenderem o que a gente tem passado Acho que o atleta tem muito mais do que jogar ele tem que pensar sobre o jogo ele tem que ter as tomadas de decisões corretas durante a partida e a gente tem feito esse trabalho com eles durante a semana e a gente vê essa diferença durante os jogos é o momento que a gente tem que praticar a gente vê essa diferença e eles têm feito por merecer tem correspondido o esperado e é muito importante ressaltar que eles têm se dedicado muito eles têm trabalhado muito para alcançar tudo isso eles sabem da importância que é essa competição para eles, para nós todos aqui do clube principalmente para eles que vieram da categoria de base e eles têm feito por merecer e isso que vale ressaltar é isso sempre eles estão fazendo as coisas acontecerem então é mérito do grupo, mérito de todo o trabalho e a sequência está aí para a gente poder evoluir crescer cada vez mais Samuel, a primeira experiência sua numa competição profissional como treinador como está sendo para você? Quando eu fiquei sabendo dessa oportunidade quando eu fui convidado foi um motivo de muito orgulho para mim de muita motivação porque cara principalmente a minha família os meus amigos quem está próximo de mim sabe o quanto eu me dedico eu me dediquei para isso o quanto eu estudo o quanto eu vou atrás de conhecimento a gente erra a gente acerta mas a gente quer crescer a gente quer quer alcançar os maiores também e para mim tem sido uma alegria enorme ter aprendido demais principalmente com o Cabreiro que tem dado esse suporte para nós é um cara que tem nos ensinado muito uma competição a nível profissional e a gente está muito feliz eu falo por mim pela comissão toda porque a gente veio da base a gente foi criado na categoria de base então a gente está muito feliz a gente está crescendo muito a gente está aprendendo muito e claro quem faz parte de tudo isso é o grupo todo são os atletas e eles dão essa confiança para nós também porque a gente está a gente costuma falar que a gente está junto no mesmo barco e essa união esse esse comprometimento tem feito a diferença então estou muito feliz por essa experiência nova na minha vida juntamente com os atletas e com toda a comissão eles fazem parte desse projeto desse sonho também para nós Samuel ontem a TV Botafogo entrevistou o Dudu com a intenção de apresentá-lo para a torcida botafoguense que muita gente não conhece um menino de 17 anos e eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele ele está sendo uma grata surpresa na Copa Paulista você trabalhou com ele no Sub-17 agora nessa equipe de transição você poderia falar do menino de 17 anos pés no chão ainda com ele como que é esse trabalho eu vejo o Dudu de uma forma bem interessante porque por ser um atleta novo é um atleta que tem muita personalidade é um menino que tem muita personalidade principalmente dentro do campo ele tem mostrado isso com as atuações dele falo que ele tem muito a evoluir ele tem muito a crescer é um atleta que tem a projeção do clube que a gente acredita muito na projeção dele principalmente aqui dentro do clube e a gente tem que ir com calma a gente tem que poder dar conselhos para ele conselhos que sirvam tanto dentro do campo principalmente para fora do campo para ele se tornar um homem acima de tudo e é um jogador é um menino que vai dar que vai dar a volta por cima tem dado a volta por cima de tudo aquilo que ele já viveu com os problemas que ele teve quando ele tinha 11, 12 anos e hoje ele está aí mostrando o potencial dele a crescência dele dentro da equipe de transição e a nossa ideia é colocar ele na equipe principal é dar sequência para ele aqui dentro do clube então é um atleta que vai amadurecer nessa competição essa competição tem sido muito importante para ele por ser um atleta novo e a nossa ideia é fazer com que ele desenvolva ainda mais as suas características dentro do campo para poder dar fruto na equipe principal e aqui dentro do clube Tamuel para encerrar como está sendo esse trabalho de integração da equipe de integração com o elenco profissional da equipe de transição com o elenco profissional vale ressaltar que neste jogo contra o Novo Horizontino você terá o reforço do Edson Júnior do Luqueta jogadores que são criados identificados como Botafogo e também agora vão te ajudar neste jogo vão ficar à disposição para esse jogo contra o Novo Horizontino tem sido um trabalho muito legal muito bacana um trabalho muito positivo com a equipe principal o Cabreira tem feito esse elo tem dado esse suporte para nós a equipe de transição com a equipe principal e o Claudinei também tem acompanhado tudo isso e tem sido muito importante para todos nós quando a gente estava pensando já entrar nessa competição na Copa Paulista já foi acordado já foi conversado isso aí faz parte já do processo que os atletas que estariam jogando pouco tivesse tendo pouca oportunidade na equipe principal descessem para jogar com a gente na Copa Paulista para fazer com que eles tivessem um pouco mais de competitividade de rodagem de minutagem enfim e isso aí já ficou acordado e vale ressaltar também que os atletas da equipe de transição eles já estavam cientes disso de todo esse processo de todo esse acordo que já ia acontecer até para não criar um certo desgaste e a gente está tranquilo os atletas são tranquilos é o mais importante que eles estão descendo para nos ajudar eles vão jogar eles vão trazer mais experiência porque o nosso nosso grupo é jovem e a gente acredita demais neles a gente conta muito com eles para dar todo todo esse suporte também para os atletas mais novos e o que a gente quer é competir com todos que estiverem à disposição isso que é muito importante e a gente está feliz porque eles estão descendo o grupo está feliz está motivado e a nossa ideia é amanhã fazer um bom trabalho que eu costumo falar fazer um bom trabalho os resultados vêm e essa é a nossa ideia amanhã de fazer um bom jogo um bom trabalho e alcançar aí coisas maiores na competição que é uma futura classificação e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma